Nesse vídeo aqui eu vou te falar algumas coisas que você pode fazer pelo seu cachorro pra você ter um cachorro mais feliz, mais equilibrado, mais tranquilo Vou te falar todas essas coisas aqui, eu tenho certeza que vai melhorar muito a sua convivência com o seu cachorro Se você já ficou curioso pra saber, fica comigo até o final e roda a vinheta, editor Essas coisas que eu vou te falar aqui nesse vídeo são coisas que se você seguir na rotina com o seu cachorro você vai ter um cachorro mais equilibrado, mais tranquilo, menos estressado São coisas que estão diretamente ligadas com as necessidades básicas que os cães precisam para ficarem mais felizes, mais tranquilos Então eu vou te falar que coisas são essas, vou te dar várias dicas aqui sobre o seu cachorro pra você ter um cachorro mais tranquilo em casa, mas antes disso eu só vou te pedir pra você já deixar o seu like Clica no botãozinho aqui abaixo, deixa o seu like, deixa o seu gostei, isso é muito importante aqui pro canal pra você entender que esse aqui é um vídeo legal, é um vídeo bacana, é um vídeo relevante e recomendar pra mais pessoas esse vídeo e também já aproveita e se inscreve Se inscreve no meu canal pra você estar sempre recebendo os meus vídeos de adestramento aqui eu posto vídeos explicativos, vídeos na prática, vídeos com tudo que você tem que saber pra você ter um cachorro mais educado dentro da sua casa Se você quiser saber como ter um cachorro educado pelo resto da sua vida dá uma olhada no primeiro link da descrição, tem o meu curso de adestramento tão bem resolvido eu tenho certeza que esse vai ser o melhor investimento que você vai fazer pelo seu cachorro pra você conseguir ter um cachorro educado Show? Agora sim vamos pro vídeo A primeira coisa que você tem que fazer pelo seu cachorro, ou se você quiser ter um cachorro mais feliz um cachorro mais tranquilo em casa, é você ter tempo de qualidade com ele Não adianta você ter um cachorro em casa se você não tem tempo nenhum pro seu cachorro você é aquela pessoa que sai muito cedo de casa, volta pra casa e não dá atenção pro seu cachorro você não tem um momento de lazer com o seu cachorro os cães, eles são animais que eles vivem em comunidade eles gostam muito de ter afeto das pessoas, eles gostam muito de ter atenção é uma das necessidades básicas que todo cachorro tem se você não tem tempo de qualidade com o seu cachorro seja o momento que você fica com ele seja o momento que você dedica pra fazer um passeio seja o momento que você tem um lazer, qualquer tipo de lazer com o seu cachorro mas que você tenha todo dia um pouco, um tempo de qualidade com ele provavelmente você não vai ter um cachorro tão feliz quanto se você oferecesse esse tempo pra ele se você dedicasse parte do seu dia pra ele que seja ali uma meia hora, uma hora é importante que você dedique parte do seu dia pro seu cachorro uma segunda coisa que é muito importante quando a gente fala em deixar um cachorro feliz um cachorro menos ansioso, menos estressado é você oferecer passeios regulares não só o passeio, mas o gasto de energia em si quando o cachorro ainda não pode passear o cachorro é um filhote, o cachorro não terminou de tomar as vacinas a gente dedica parte do dia pra gastar a energia do cachorro seja brincando de cabo de guerra, jogando bolinha brincando com ele, correndo com ele pela casa a gente gasta a energia dele em casa de alguma forma mas é muito legal que você passeie o seu cachorro se você puder passear porque o passeio é o momento que você socializa o seu cachorro você consegue gastar a energia dele oferecer esse privilégio pra ele sair de casa cheirar outras coisas ver pessoas, ver outros cães socializar também de forma geral então é muito importante que você passeie com o seu cachorro todo dia um pouquinho no mínimo, no mínimo, uma vez por dia mas o ideal mesmo é que todo cachorro passeie duas vezes por dia pra você ter um cachorro tranquilo durante o dia e também tranquilo durante a noite o passeio é fundamental pra você deixar qualquer cachorro feliz uma terceira coisa que você pode fazer pelo seu cachorro pra você deixar ele mais feliz é você oferecer enriquecimento ambiental enriquecimento ambiental nada mais é do que brinquedos atrativos que eu ofereço pro cachorro pra ele ter o que fazer ter com que se distrair ter coisas pra morder, pra roer é uma necessidade básica que todo cachorro tem também o cachorro tem essa necessidade de morder coisas ah Bernardo, eu tenho brinquedos eu dou brinquedos pro cachorro mas ele nem liga, ele nem dá bola por que isso acontece? isso acontece por dois motivos primeiro é que você tá dando brinquedos que não são tão atrativos é muito melhor quando você oferece brinquedos que tem um cheiro, tem um gosto diferente brinquedos duros também nada de brinquedos de pelúcia brinquedos de borrachinha se o brinquedo do cachorro não tá nem aí na verdade nem são brinquedos bons porque eles não são brinquedos seguros pro cachorro são brinquedos que eles arrancam pedaços fácil, acabam engolindo, pode obstruir também então eu gosto muito desse tipo de brinquedo eu vou mostrar alguns brinquedos que eu gosto muito pros cães eu gosto muito desses brinquedos de nylon que vocês conseguem ver que esses brinquedos são até um pouquinho ruídos aqui são brinquedos antigos de nylon que eu ofereço pros meus cães mas que são extremamente resistentes pra quem me acompanha aqui no YouTube, no Instagram sabe que eu tenho uma vira-lata grande e uma pitbull eu sempre ofereço esses brinquedos pra elas são brinquedos que são seguros os cachorros não conseguem arrancar grandes pedaços você pode oferecer pra qualquer cachorro são brinquedos que realmente a gente oferece pra cães que tem uma mordida muito forte porque eles não vão conseguir destruir você consegue entreter o seu cachorro durante um longo período eu gosto muito também desses subprodutos de origem animal osso, casco, tem também chifre, orelha de boi, traqueia tem vários tipos de subprodutos de origem animal diferentes eu gosto de oferecer e o legal desses brinquedos aqui é que eles tem um cheiro diferente tem um gosto diferente então são bem atrativos pro cachorro você pode oferecer naquele momento o cachorro estiver impossível já querendo morder muito aí você oferece o cachorro fica mordendo também super seguro pro seu cachorro vale muito a pena você oferecer pra ele esses brinquedinhos aqui uma outra categoria de brinquedos que eu gosto muito de oferecer são esses brinquedos recheáveis esses brinquedos recheáveis eles tem esse vácuozinho por dentro eles são muito fortes também muito resistentes e a gente consegue rechear aqui com uma fruta uma banana, uma manga consegue colocar um pouquinho da ração do cachorro e tampar com uma fruta e eu congelo sempre pra dar mais tempo também esses brinquedos aqui valem super a pena você oferecer pro seu cachorro todos esses brinquedos que eu tô mostrando pra vocês aqui os brinquedos que eu indico que são resistentes são os brinquedos da marca Petsté eu vou deixar o site deles aqui abaixo e um cupomzinho de desconto também pra você conseguir adquirir os seus brinquedos e oferecer pro seu cachorro sem problema nenhum pra você deixar o seu cachorro mais feliz mais tranquilo em casa menos ansioso aquele cachorro quer morder o tempo inteiro fica destruindo tudo esses brinquedos vão te ajudar demais então dá uma olhadinha depois aqui na descrição desse vídeo tem o site da Petsté e também o cupomzinho de desconto é muito importante que você também nunca deixe os brinquedos disponíveis pro seu cachorro como eu falei pra vocês tem duas coisas que você tem que prestar atenção primeiro são quais os brinquedos que você tá oferecendo pro seu cachorro eu gosto muito desses brinquedos que eu mostrei que são brinquedos atrativos e seguros e também nunca deixar disponível o tempo todo tudo que fica disponível pro seu cachorro o tempo todo ele vai desvalorizar ele vai banalizar o cachorro gosta do que é escasso do que não fica ali o tempo todo na frente dele porque na hora que eu ofereço pro cachorro o cachorro não tinha aquilo dali antes na frente dele ele valoriza pô o que que é isso gera essa curiosidade no cachorro e começa a interagir com o brinquedo então se você tem um brinquedo que ele tem isso um cheiro diferente um gosto diferente ele não fica disponível o tempo inteiro a chance do cachorro ficar entretido com esse brinquedo é muito grande e aí o que a gente faz? a gente rotaciona uma hora ou dois de manhã esse brinquedo do cachorro outra hora ou dois de tarde de noite tô sempre rotacionando os brinquedos isso vai te ajudar muito também uma quarta coisa muito importante pra você deixar o seu cachorro mais feliz é você ter uma alimentação saudável e balanceada pro seu cachorro sempre preze pela alimentação do seu cachorro porque ela reflete diretamente na saúde do seu cachorro de forma geral reflete na saúde do pelo da pele dos órgãos na produção de hormônios então é muito importante que você sempre ofereça uma alimentação de qualidade se você oferece alimentação natural sempre ofereça com uma dieta balanceada uma nutróloga que faça uma dieta pro seu cachorro que vai dar exatamente todos os nutrientes que ele precisa nunca faça nada da sua cabeça coisas que você vê na internet e também se você dá ração pro seu cachorro você sempre preze pelas rações premium ou super premium pra quem não sabe as rações premium ou super premium são rações que tem uma alta quantidade de nutrientes por grão e são exatamente esses nutrientes que o seu cachorro precisa pra ele ficar mais saudável então sempre preze por essas rações elas são um pouco mais caras mas vale muito a pena você investir na alimentação do seu cachorro uma quinta coisa que você sempre pode fazer pra deixar o seu cachorro mais feliz é investir na saúde dele você sempre fazer um check up você levar no veterinário reforçar as vacinas vermifugar isso é importante você prezar pela saúde do seu cachorro cachorro com a saúde forte tá sempre bem feliz então nunca negligencie isso você tem que levar o seu cachorro pelo menos uma vez por ano no veterinário se for um cachorro jovem se for um cachorro idoso uma vez a cada seis meses tá sempre fazendo um check up dele pra você tá sempre prezando pela saúde do seu cachorro isso é muito importante eu vejo que muitas pessoas negligenciam isso dá uma vez só a vacina quando o cachorro é bem filhosa nunca mais dá não ver bem fuga não faz danos a medição isso é muito importante você tá sempre fazendo com o seu cachorro com uma frequênciazinha pra você tá mantendo o seu cachorro sempre saudável e feliz uma sexta coisa muito importante pra você ter um cachorro mais feliz é você socializar eu falei no começo do vídeo isso e é muito verdade os cachorros eles são animais de matilha eles vivem em comunidades gostam muito de interagir e é muito legal quando você tem essa rotina de sempre apresentar o seu cachorro pra outros cães outras pessoas ele banalizar esses estímulos principalmente se você tem um cachorro reativo lembrando que socializar é diferente de interagir quando eu tenho um cachorro que ele é reativo cachorro que ele é muito medroso ele tem que ver esses estímulos todo dia tem que ver pessoas tem que ver outros cães mas não necessariamente interagir eu tenho que manter uma distância maior começar a apresentar aos poucos e ir sensibilizando esses gatilhos pro cachorro mas você fazer essas apresentações vai fazer toda a diferença pra você ter um cachorro mais equilibrado mais tranquilo mais feliz principalmente se você tem um cachorro que ele é muito medroso muito receoso vai te ajudar muito você socializar o seu cachorro todo dia apresentar o seu cachorro pra outros cães outras pessoas todos os dias barulhos cheiros diferentes também uma sétima coisa que você pode fazer pra deixar o seu cachorro feliz e que muita gente negligencia é você oferecer boas noites de sono pro seu cachorro e isso é pra você que muitas vezes dorme com o seu cachorro pra você que também não tem uma boa noite de sono quando você dorme com o seu cachorro às vezes ele se mexe muito você também acaba se mexendo muito e acaba que ele não dorme direito e isso interfere muito em muitas questões relacionadas ao aprendizado do cachorro quando ele está dormindo é quando ele processa e consolida o que ele aprendeu durante o dia interfere também no equilíbrio hormonal na irritabilidade do cachorro então é fundamental que você sempre preze pelo sono do seu cachorro e aí que vem a grande questão de você sempre tentar fazer com que o seu cachorro durma sozinho durma em outro ambiente porque assim vai ser bem melhor a dinâmica ainda mais se for um cachorro grande pra ele não te atrapalhar pra dormir e você também não atrapalhar o seu cachorro pra dormir o cachorro ter uma boa noite de sono é muito importante lembrando sempre que os filhotes eles tem que dormir pelo menos em 18 horas por dia os cães adultos que mede 14 horas os idosos 12 horas por dia o seu cachorro ter boas noites de sono que você vai ver que faz total diferença pra você ter o seu cachorro menos irritado mais tranquilo menos estressado na sua casa e também o cachorro que aprende as coisas que você ensina vejo muita gente falando Bernardo, meu cachorro não aprende nada tento ensinar as coisas pra ele ensino os comandos no dia seguinte ele não sabe no dia seguinte parece que ele nunca aprendeu esses comandos antes mas é por isso porque muito provavelmente o seu cachorro não tem uma boa noite de sono não está consolidando bem os aprendizados e eu quero que você comente aqui abaixo deixa nos comentários pra mim se você faz essas coisas que eu listei pra você aqui nesse vídeo se você ainda não faz alguma dessas coisas se você tem que fazer pra deixar o seu cachorro mais feliz deixa aqui nos comentários que eu quero saber beleza, é isso, é só o começo é isso, é só o começo é isso, é só o começo